Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como envelopar notebook. Pra esse serviço nós vamos utilizar o lançamento da Autac, que é o Pixel Camuflado. Um adesivo muito lindo, com textura, a cola dele é super forte. Inclusive, o envelopamento de notebook foi o início da nossa carreira. Nós trabalhávamos apenas com notebook e dava super certo. Nós conseguimos ganhar uma renda extra muito legal todos os meses fazendo os notebooks do pessoal. Então se você tem interesse de envelopar o seu notebook ou começar a trabalhar envelopando apenas notebook, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender com esse passo a passo. Ah, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento pra se inscrever, deixa um like e sem nenhuma enrolação, bora lá para o vídeo. Então pessoal, temos aqui o meu notebook, como vocês viram no início do vídeo, certo? O meu notebook é um modelo bem complicado de se envelopar, porque ele tem esse relevozinho, certo? Em toda a capa dele. Então você tem que esquentar bastante pro adesivo modelar. Ele tá meio danificado assim porque eu tinha colado algumas coisas nele. Nesse vídeo eu vou usar aqui o adesivo lançamento Pixel da Autac. Um adesivo muito bonito, bem grosso, ele tem um relevo. Aqui eu vou cortar sempre o adesivo sobrando, como vocês estão vendo. Trabalhe sempre com o adesivo sobrando pra envelopar qualquer coisa que você for fazer. A aplicação é bem fácil, você tira aqui a proteção. Então, centraliza o adesivo. Centralizou o adesivo, você vai precisar de uma espátula de feltro pra fazer essa aplicação. Então você faz esse movimento. Então, dessa forma, você acabou de fazer a aplicação. Só que no caso do meu notebook, como ele tem aquele relevo que eu acabei de mostrar pra vocês, eu vou ter que esquentar bastante o adesivo. E com a minha mão mesmo, eu vou ter que ficar palpando assim, né? Tocando o adesivo pra ele modelar naquele relevo. Dessa forma. É importante você ter muito cuidado nessa hora, pra não danificar o seu notebook. Então esquenta, mas não esquenta muito, certo? E não bota o soprador ou o secador de cabelo muito perto. Sempre numa distância bem... Mais ou menos de um palmo do seu notebook. Vou pra parte do acabamento. Aqui no acabamento, você vai ter que usar bastante também o soprador térmico. pra modelar o adesivo nesses cantinhos. Terminou de modelar todo o adesivo nos cantinhos. Como você viu, você vem pra parte do corte. Todos os notebooks têm uma linhazinha bem fininha. Bem aqui assim, ó. Se você olhar no seu notebook antes de fazer o envelopamento, você vai identificar essa linha. Identificou a linha, o corte fica muito mais fácil. Você pega o seu estilete, com a lâmina bem amolada, encaixa nessa linha e desliza por todo o notebook, como você tá vendo. Terminou de fazer esse corte, é muito importante que você passe novamente o soprador térmico em todas as bordas, pra ele ficar bem fixado e não ter perigo de soltar futuramente. E pra isso, você vai contar com a ajuda de um paninho limpo, pra quando você passar o soprador, você já passa o paninho pra ele fixar muito bem. Então, alguns notebooks, é possível você deixar o nome, a marca, né, do notebook exposta. No caso do meu, dá certo, porque é apenas uma bolinha. Então, você tem que ter muito cuidado ao fazer essa bolinha, não usar muita força no estilete pra não arranhar o notebook. E antes de começar a cortar, você esquenta bastante pra ela ficar bem modelada. Então, é isso pessoal, finalizamos a aplicação do adesivo no notebook. Então, como vocês puderam ver, é muito simples a aplicação do notebook. Você pode fazer na sua casa, personalizar o seu notebook do jeito que você quiser. Esse adesivo camuflado ficou muito legal. Deixa nos comentários o que você achou desse adesivo camuflado no notebook. É um lançamento da Autac, muito bonito, grosso, cobre bem. A cola dele é muito forte. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito, não perde a oportunidade de se inscrever no canal. Deixa o like, que o like nos ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Se você tem ideias para próximos vídeos, deixa na descrição desse vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau!